Essa PEC não trata de praia. Quem está usando essa narrativa mentirosa de que a privatização de praias que essa PEC está tratando, é um debate que está fugindo à verdade. A PEC trata de imóveis já ocupados. Alguém aí conhece uma praia que está ocupada? Alguém morando na areia hoje em dia? Eu desconheço. Então nós estamos tratando daqueles imóveis que são em terrenos de marinha, sim, que não são da marinha, são da União, esses terrenos, a propriedade é da União, que é perto da praia. Então, primeiro ponto esclarecido, não tem absolutamente nada a ver com praia. E marcial essa é uma alteração que eu estou até disposto a fazer de incluir no texto da praia, ainda que seja redundante, que não haja necessidade, expresso lá, repetindo o que já garante a nossa Constituição e a nossa legislação, que PEC e praia é um território público de uso comum de todos os brasileiros, portanto não pode haver nenhuma restrição. Se essa PEC tratasse de alguma restrição a acesso à praia, de privatização de praia, eu seria o primeiro a ficar contra. tranquila,